Canal Shalom Banner Music Volar na Tua direção Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim a Tua missão Eu vou fazer Tua compade Volar na Tua direção Sei que se eu Te obedecer Que se Tua voz eu ouvir E Seus mandamentos guardar Sei Perdido por onde eu passar As Suas vezes eu vou receber O Seu favor vai me alcançar Pois eu confio nas promessas Que Tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a Ti Até o fim Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim a Tua missão Eu vou fazer Tua vontade Volar na Tua direção Deixe-me com Teu Espírito Derrama em mim a Tua missão Eu vou fazer Tua vontade Volar na Tua direção Eu sei que se eu Te obedecer E se Tua voz eu ouvir E Seus mandamentos guardar Você Digo por onde eu passar As Suas vezes eu vou receber O Seu favor vai me alcançar Você Pois eu confio nas promessas Que Tu tens pra mim Eu faço o compromisso de ser fiel a ti até o fim Enche-me com teu espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Este me rodeu, o espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrame em mim a tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua direção Mandar meu pai na tua unção Eu vou trazer tua vontade e dar na tua unção Minha vida não tem mais sentido Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Preciso do teu amor Preciso da tua alegria Preciso de você Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso da tua alegria Preciso de você Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Oh meu Deus Preciso do teu amor Oh meu Deus Preciso do teu amor Oh meu Deus Oh meu Deus E porro santo Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais ficar sozinho Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de você 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 Se ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Mais que vencedor Você é um vencedor Um vencedor, um vencedor Você é um vencedor Deus dá de volta tudo pra você Deus dá de volta tudo pra você Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dá de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus que te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dá de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o domínio de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o domínio de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Charles Ben e vovó santo Se o que acabou Dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se errer Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dá de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o domínio de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o domínio de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Mas não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Quem vê no frente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pra ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora Que vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra ele E o crente chora pra ele Porque sabe Que ele é o único que pode consolar Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Que só Deus tem o poder de interpretar E chora pra ele porque sabe Que ele é o único que pode consolar Ah, quem chora pra Deus tem resposta Sem resposta Sem resposta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Que possa impedir Que possa impedir Charles Ben e Popó Santo Não há igual O seu amor É infinito É infinito Amar alguém sem querer nada em troca É mesmo um gesto inaudito Unipresente Unipresente Está em todos os lugares Nunca deixe um servo seu Caído Caído Dá perdão Mesmo se o seu agressor Passar de lado e não perdi-lo Ele é o dono do amor Ele é o dono do amor Tem misericórdia pra quem for Faz o caído se levantar Conhece o coração de quem a frente está Ele ouve e chora com você Tem um lugar de glória pra te oferecer Pois lá não há nem choro nem angústia e dor Onde habita o dono do amor Deus sofreu Ele já levou na cruz Teu pecar Ele perdoou também O sol escureceu A terra tremeu Quando ele expirou Dando um prado Pai Está consumado Não tem como explicar esse amor Ele pode barreiras transpor Faz correntes cair pelo chão Libertando mais de um pecado Faz um homem valente cair Faz um servo humilde se levantar Tem as vacas que provam em suas mãos Que é o dono do amor que está nesse lugar Deus sofreu Ele já levou na cruz Teu pecar Ele perdoou também O sol escureceu A terra tremeu Quando ele expirou Quando ele expirou Dando um prado Pai Está consumado Não tem como explicar esse amor Ele pode barreiras transpor Faz correntes cair pelo chão Libertando mais de um pecado Faz um homem valente cair Faz um servo humilde se levantar Tem as vacas que provam em suas mãos Que é o dono do amor que está nesse lugar Que é o dono do amor que está nesse lugar Que é o dono do amor que está nesse lugar Que é o dono do amor que está nesse lugar Me faz brotar Que ri de águas e sal frotadas Pra Deus Não há impossíveis Das cinzas Ele ergue a sua terra Pra cair assim coração Ouro novo e tudo volta ao lugar Quanto tempo faz que você chorou Quanto tempo faz que o hino te tocou Pra onde se foi Coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu, faça renascer Onde há de melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá O molho de secou Se entregue outra vez Pra cantar, pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Pra morte Ele te avisa De um deserto Ele faz brotar Com um rio de águas tão profundas Pra Deus não há impossíveis Mais cinza seria com a sua letra Troca esse coração Com um pouco e tudo volta ao lugar O que você chorou Quanto tempo faz que o hino te tocou Quanto tempo faz que o hino te tocou Espírito de Deus O que aconteceu, faça renascer Um jardim, um jardim, um jardim, um jardim, um jardim melhor Com um rio de águas tão profundas Com um rio de águas tão profundas Pra Deus não há impossíveis Mais cinza seria com a sua letra Troca esse coração Com um pouco e tudo volta ao lugar Mais cinza seria com a sua letra Mais cinza seria com a sua letra Faltam palavras Para expressar meu amor por Ti Senhor Sobram experiências Que expressam Seu amor por mim Senhor Levastes o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo te buscando Majestoso, poderoso Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Só tu és pra mim Majestoso, poderoso Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Só tu és pra mim Charles Ben E forró santo Pra onde eu irei Se só tu tens Palavras de vida eterna O som das meu coração E os seus olhos Estão sobre toda a terra Levastes o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo te buscando Majestoso, poderoso Majestoso, poderoso Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Tu és Só tu és pra mim Majestoso, poderoso Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Maravilhoso Tu és Só tu és Só tu és pra mim Quanto você tem um chamado nessa noite Dá um glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Música A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio a lutas Eu não estou só Me sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Me sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Meus problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu vou isso aí No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão De mim não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Desde eu te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu vou isso aí Eu tenho um pouquinho No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão De mim não Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu quero ver vocês cantando assim comigo Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão De mim não Eu tenho um chamado Chaves, pé e focó santo Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anunciar Eu fui escolhido Do ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão De mim não Eu sei que Deus não abre mão De mim não Eu sei que Deus não abre mão De mim não Tem um chamado Se o sol se florear Foi te chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu amigo Se o mar Me submetir A tua mão Traz minha Toda pra Respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha Salvação És o meu Todo Minha paixão Minha canção E o teu louvor Se o sol se florear E a noite A noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és O meu abrigo Se o mar Se o mar Me submetir A tua mão Traz minha Traz minha Toda pra Respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és Tu és O Deus da minha Salvação És o meu Todo Minha paixão Minha canção Minha canção E meu louvor Chaves Bell E o Awesome Se o sol se florear Foi que chegar Foi que chegar Tu és Na praia Respirar Me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és O Deus da minha Salvação És o meu Todo Minha paixão Minha canção E meu louvor Se o mar Se o mar Me submetir A tua mão Traz minha Toda pra Respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha Salvação És o meu Todo Minha paixão Minha canção E meu louvor Eu cremei todo Fazenda Aleluia Estica o bingo Aleluia Aleluia Mais troca É pro Senhor Aleluia 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 Terra Terra sem sonhos Lugar De pavor Davi Pergunta Ziba Fale mais Me neste O bem Por favor Me diga logo Seu nome Se chama Mefibozete Mas porém Não pode andar É aleluia É aleijado Dos seus pés Mal consegue Se arrastar Mande chamar Este homem Pra comigo Se acertar Diga a Mefibozete Que o rei Mandou chamar Tudo aquilo que era seu poder Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa Lodebá Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei mandam te chamar Charles Bell E Pobó Santo Se você está passando Por deserto provações Saiba que Deus não te esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você E disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé Que o rei mandou chamar Tudo aquilo que era seu poder Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa Lodebá você vai dar Todos vão saber quem é você O rei mandou te chamar O rei mandou te chamar O rei mandou te chamar Essa próxima música eu queria convidar Uma amiga minha Irmã Andriele Eu salto a todos capazes de ser homem Transcerto como a luz amanhecer Teu sonho é possível sim A luz em cinza se dissipará E nada mais será em vão É a sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de viver Acredite, o céu diz que sim Um calendário que só ele vê Ele já marcou a sua ascensão De asas e a fé te levará A lugares que você jamais Jamais sonhou A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer E hoje é o tempo de viver Acredite, o céu diz que sim A mão de Deus vai escrever A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Acredite, o céu diz que sim Uhu-uh-uh-uh-uh-uh-uh-oh Olha seca na estrada Que o vento leva pra onde quer Mundo frio sem calor Vida sem real valor Assim se passa a vida sem Deus Procura por novos caminhões Que os falsos se sentirem melhor Não conseguem ver além Dos seus mundos céticos Pertidas no cenário irreal É melhor viver a vida Sem entregar ao amor Sempre existe uma saída Alívio toda a dor Só não sou pra quem precisa Caminho sem pau Ele é Só se entregar ao amor Charles Bell e Forró Santo A vida vai passando em longos dias Será que vale a pena sonhar? É preciso olhar o fim Não há como resistir Não há como resistir A esse tão intenso amor É melhor viver a vida Sempre existe uma saída Sempre existe uma saída Alívio toda a dor Só se entregar ao amor É só se entregar ao amor É só se entregar ao amor A vida não tem sido fácil Situações em que fraquejei Peridas em meus pensamentos Já não sabia o que fazer Respostas estão aparecendo Hoje eu sei que já posso dizer Jesus está me ajudando Já não quero mais sofrer Quero voltar Mais do que tudo Te adorar Poder sentir Todo esse amor Que me faz sorrir Quero correr E em seus braços Me proteger Sair desta monotonia E começar uma nova vida Com o Senhor O tempo se passou E eu aprendi A consertar os meus erros E reconstruir E percebo que sozinho Eu não sei viver Preciso de você Quero voltar Quero voltar Mais do que tudo Te adorar Poder sentir Todo esse amor Que me faz sorrir Que me faz sorrir Quero correr E em seus braços Me proteger Sair desta monotonia Começar uma nova vida Com o Senhor Que me faz sorrir É te adorar Que me faz sorrir Se não for A sangra Já na hora da luz do dia amanhã Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção mudou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Já na hora da luz do dia amanhã Já na hora da luz do dia amanhã Lá estava a cena que me impressionou O anjo preso O anjo preso a Jacó Que por sua bênção mudou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção, sem sua bênção Sem sua bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre nós Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Teu andado em meio a cor dez Me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Vem me levantar Mas eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Vem restaurar Charles Ben Charles Ben Vem me levantar Nem sempre é tão fácil acertar Nem sempre é tão fácil acertar Me laçam em minhas fraquezas Me laçam em minhas fraquezas Vem me levantar Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue Vem me curar Agora, meu Senhor Vem me levantar Vem me levantar Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue Vem me curar Agora, meu Senhor Vem me levantar Preciso da tua mão, vem me levantar Mas meu cérebro, Senhor, me livra do mal Quero sentir o sangue curar-me Agora meu Senhor, vem me restaurar Preciso da tua mão, vem me levantar Mas meu cérebro, Senhor, me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora meu Senhor, vem me restaurar-me Agora meu Senhor, vem me restaurar-me Agora meu Senhor, vem me restaurar-me Se o brilho dos olhos se for Se o sol do horizonte apagou Se todos os amigos partiram Somente a tristeza que for Se tudo que faz não dá certo Se está difícil prosperar A vida parece um deserto Imenso para atravessar Chame um homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão a prosperar Que enviou o anjo do deserto Nosso correi Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré Sob tua fé É que ele pode trabalhar Então chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar Então chame por ele Coração entre sensível voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só para ele chamar E glorificar E glorificar Para ele trabalhar Chame um homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão a prosperar Que enviou o anjo do deserto Pra socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré Sob tua fé É que ele pode trabalhar Então chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só para ele chamar Então chame por ele Coração entre sensível voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só para ele chamar Então chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só para ele chamar Então chame por ele Coração entre sensível voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só para ele chamar E glorificar E glorificar Para ele trabalhar E glorificar E glorificar Para ele trabalhar Para ele trabalhar Estou muito feliz em cantar com vocês nessa noite Obrigado no chão E glorificar Este em mim com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou trazer tua vontade Andar na tua direção Este em mim com teu espírito derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção EEEH É sim, se o Senhor te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Serei, perdido por onde eu passar As suas bênçãos eu vou receber E seu favor vai me alcançar Eu sei, pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço compromisso de ser fiel a dia Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Dar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Dar na tua direção Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos vai dar Eu sei, perdido por onde eu passar As suas bênçãos eu vou receber E seu favor vai me alcançar Eu sei, pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço compromisso de ser fiel a mim Até o fim Enche-me com teu Espírito Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Dar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Dar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua missão Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Andar na tua direção Andar na tua direção Andar na tua direção Dá um glória a Deus aí. Aonde você pisar planta nos seus pés, esse lugar será santo. Sabe por quê? Somos todos missionários. Esse é o índio da badeira, meu irmão. Joga pra cima! A Certeza da Vida é a Morte A Morte em Cristo é Vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A Certeza da Vida é a Morte A Morte em Cristo é Vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha no evangelho Eu sei que tem, nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Esse é o índio Lombadeira, meu irmão A Lombadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, esse é que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio de louvadeira Vamos pregar o evangelho 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 Vamos pregar o evangelho